Música 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 Passem, passem os aviões e no chão os caminhos Passe o tempo nas estações passeando os ciberões Passem, 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 estou esperando o vizinho Se você não passa no morro, não faz de bom, não faz de bom, estou implorando o socorro, não faz de bom, não faz de bom, viva sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que passe o tempo, passe lá, passe o momento, não tem sorte, passe agora, passe em fim, passe o momento, não tem a força, passe em casa, estou esperando, estou esperando, estou esperando, estou esperando, estou esperando visitar. Tão impaciente e afirta, se você não passa no morro, não faz de bom, não faz de bom, estou implorando o socorro, não faz de bom, não faz de bom, viva sem graça se você não passa no morro. Tão impaciente e afirta, se você não passa no morro. Aplausos